Capítulo 2 do livro de Mateus, a partir do versículo 1, diz assim Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei chamado E eis que vieram uns magos do oriente a Jerusalém Quantos magos vieram? Ué, mas não é três? Ué, todo mundo fala que é três? Não é três? Mas por que que fala três magos? Três reis magos? É que a gente acostumou, todo mundo fala que é três reis magos, três reis magos, três reis magos E a gente fica com três, sabe por que que as pessoas falam três? Porque eles trouxeram três presentes, então dá a entender Então poderia ser, nesse uns poderia ser dois, poderia ser quinze Uns é mais de um, pode ser dois ou mais Mas jamais a gente pode colocar na Bíblia alguma coisa que ela não está escrita Por que? Porque a palavra de Deus já não orienta Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, diz que a gente não pode acrescentar Se acrescentar qualquer coisa na Bíblia, é acrescentada sobre nós os castigos que estão escritos aqui Aí eu estou fora, mas e se eu tirar alguma coisa? Também é tirado o meu nome do livro da vida, quer dizer, eu não vou para o céu Então é melhor ficar assim, uns e vamos deixar por isso mesmo Não vamos entrar em detalhes, mas não está escrito o que é isso E a gente percebe que algumas pessoas falam assim Nós não devemos valorizar o nascimento de Jesus, e sim a sua morte Irmãos, olha aqui, vieram pessoas de longe Se você olhar no mapa, nós vamos perceber que eles andaram mil e seiscentos quilômetros aproximadamente Para ver Jesus depois que nasceu Então tem importância o nascimento de Jesus? Tem importância quando alguma coisa acontece na nossa vida? Precisa E você já sabe o dia que Jesus nasceu na sua vida? Alguém sabe? Ah, eu aceitei Jesus tal dia Eu confesso para você que eu não lembro o dia que eu aceitei O dia Mas eu aceitei Jesus Então nesse dia que eu aceitei Jesus, Ele nasceu na minha vida E aí eu passei a ser um com Ele A única coisa que não pode acontecer é Jesus morrer na minha vida Na minha vida Jesus tem que nascer e nascer todos os dias Amém? Glória a Deus Aí está dizendo que A importância de Jesus, que os magos, homens Vieram de longe Para ver Jesus que tinha nascido O versículo de número 2 diz assim E eles não sabiam exatamente onde ia Ou até sabiam porque tinha uma manifestação dos astros acontecendo aqui Mas no versículo 2 diz assim E perguntavam Onde está o recém-nascido rei dos judeus? O interessante é que os magos que vieram Em vez de eles seguirem a estrela Eles deram uma passada Ali com o rei Herodes E ele perguntou Onde está? Onde nasceu? Onde está o recém-nascido? O rei dos judeus Quando ele falou que era o rei dos judeus Ele estava perguntando para alguém Que era servo do rei Herodes E aí causou um mal-estar Causou uns ciúmes ali E o rei Herodes ficou nervoso A gente sabe que lá no final Depois ele matou todas as crianças Que tinham de dois anos para baixo Por quê? Porque ele não queria concorrência Se estava nascendo um rei Eu que sou rei Quer dizer que se nascer um rei Eu vou perder meu trono E ele não queria perder o trono Então ele foi E matou todos aqueles Que eram nascidos Há menos de dois anos Mas nós não chegamos lá ainda Por quê? Aí os magos disseram Porque vimos A sua estrela no oriente E viemos para adorá-lo Eles vieram para adorar Adorá-lo Mas olha, dá uma olhada Olha como o nascimento de Jesus Foi importante Que uma estrela Estava guiando esses magos Os astros Estavam também se manifestando Com o nascimento de Jesus Eu tenho que ficar feliz Com o nascimento de Jesus É por isso que eu saí do culto Eu vou para a minha casa Vai ter pessoas da minha família Onde nós vamos estar juntos Para comemorar em família Porque a comemoração do nascimento de Jesus Ela tem E há uma necessidade de acontecer em Família Pessoas chegadas Pessoas próximas Pessoas de intimidade Nessa festa Você não comemora Com pessoas estranhas Você comemora Com pessoas próximas O ano novo É uma outra festa Que as pessoas Comemoram com Vai Vai comemorar Mas esta é uma festa Que traz unidade em família Quando nasceu o filho de alguém O que acontece Quando nasce o filho As pessoas Ficam em casa Recebem as visitas em casa As pessoas vão na casa Família O nascimento É um símbolo De unidade em família Nesta noite Nós precisamos Estar em família Ah, você não pode Estar com todos os seus parentes Mas esteja com a sua família É marido, mulher e o filho Marido, mulher e o filho Está ali unido A família está ali Jesus está sendo representado No ato que aconteceu lá no passado Nós estamos juntos O versículo número 3 Que tendo ouvido isso Alertou-se o rei Herodes E com ele toda Jerusalém Eles ficaram O rei Herodes ficou alertado Ele falou O que está acontecendo? O que é esse tal de rei Que está nascendo aí? É que nem você trabalha na empresa E chega um chefe novo O chefe chegou Boa tarde Isso aqui é um novo chefe Ih, o que será? Como será que é esse cara? Como será que é? E quando chegou alguém Que vai ser chefe lá E você também é chefe Ih, esse cara Será que vai ser no meu lugar? Será que não vai? Fica aquele mal estar Era justamente isso Que o rei Herodes estava sentindo Só que a liderança de Jesus Não é no mundo físico Reflete no mundo físico Mas liderança de Jesus É no mundo espiritual No mundo espiritual É que ele governa É que ele toma conta O mundo O mundo físico Tem um sistema É um sistema que controla o mundo E o sistema é do diabo O mundo jaz no? Não pode ser de Deus Então o sistema que coordena Que controla o mundo É um sistema do maligno Não é de Deus Deus intervém no mundo Porque se eu estou no mundo Eu passo a ser sal E passo a ser luz do mundo Então eu intervenho Eu faço a diferença no mundo Porque o mundo está destruído O mundo está virando Nos dias de hoje Sodoma e Gomorra Vai ser destruído com fogo Não como aconteceu Só com duas cidades Lá por exemplo No passado Mas hoje O mundo todo Não é só no Brasil Não é só numa região Não é só numa cidade Mas no mundo todo Está vivendo uma Sodoma E vai ser destruído Com fogo E enxofre Está nesses dias Para acontecer Por isso Que nós devemos nos firmar Estar sempre com o Senhor O versículo de número 4 Diz assim Então Convocando todos os principais Sacerdotes E escribas do povo Indagavam deles Onde Cristo Deveria nascer O rei Herodes Mais os sacerdotes Os escribas As pessoas Os judeus O povo de Jerusalém Falou O que está acontecendo Quem que é Esse homem Que está nascendo aí Foi indagado E muitas vezes Eu e você Somos indagados Nas questões espirituais E nós não conseguimos Explicar Porque é algo de Deus E o que estava acontecendo Aqui é algo de Deus E eu acredito Que algo de Deus Também vai começar A ser gerado E vai acontecer Na tua vida A partir de hoje Aleluia O versículo de número 5 Em Belém da Judéia Responderam eles Porque assim está escrito Por intermédio do profeta Lá em Miqueias capítulo 5 Versículo 2 Está dizendo Então o profeta Alguém que conhecia a Bíblia Disse assim Olha Está acontecendo algo aqui Porque é cumprimento De uma palavra Mas essa pessoa Só respondeu desse jeito Porque ela conhecia A palavra de Deus E quando nós conhecemos A palavra de Deus Algumas coisas Que acontecem na terra A gente vai olhar Para aquela situação Para aquilo que está acontecendo Vai falar assim Isso aqui está acontecendo Por causa do cumprimento Da palavra que está lá Mas para eu saber disso Eu tenho que conhecer a Bíblia O homem que respondeu isso A pessoa O sacerdote que respondeu isso Ele tinha intimidade Com a palavra de Deus E ele sabia Que aquela palavra Está se cumprindo As coisas que estão acontecendo No mundo hoje A pergunta As coisas que estão acontecendo No mundo hoje Tem alguma confirmação Do que está escrito Na palavra de Deus É isso que nós devemos olhar Então a palavra de Deus Está se cumprindo Na minha vida Porque a minha vida Tem sido conduzida No caminho do Senhor Mas aqueles que não estão No caminho do Senhor Estão fazendo justamente Aquilo que o Senhor Não quer que faça Ou aquilo que o mundo Que agrade que faça O versículo número 6 Diz o seguinte É tu Aí está escrito Esse Miqueia 5.2 É tu Belém Terra de Judá Não és de modo algum Menor entre os principais De Judá Porque de ti Ele não aceitou Ele mandou chamar Aqueles de fora Ele foi para as estradas Ele foi para os lugares Naquela festa Que é uma parábola Ele foi lá e chamou E quem foi eu? Quem foram as pessoas? Eu e você Nós já chegamos a Deus Porque eles não quiseram Nós nos tornamos Co-herdeiro O que quer dizer Co-herdeiro Que eu não sou herdeiro Sozinho Tem mais gente Que vai herdar Junto comigo Então nós somos Co-herdeiro Quer dizer Eu e você Mais o povo judeu Que for salvo Vai herdar Vai ter o mesmo direito O povo judeu Vai ter o mesmo direito O filho adotado Vamos dizer De uma forma mais simples Tem o mesmo direito Do filho Que foi gerado Pela mãe E pelo pai É o mesmo direito Nós passamos A ter o mesmo direito E o versículo De número 7 Com isso Herodes Tendo chamado Secretamente Os magos Inqueriu deles A precisão De quanto Ao tempo Em que A estrela Aparecia O rei Herodes Falou assim Chamou Com todo o seu poder Falou para os magos Quantos magos? Uns Não é três O três só foi Para chamar a atenção Uns magos Pode ser três Pode ser dez Pode ser dois Mas não está escrito Quanto é Então O rei Chamou os magos Ali E falou assim Olha Vem cá Quanto custa Estou aqui floreando Para o dia de hoje Quanto custa Para você me dizer Quando foi Que essa estrela Apareceu para você Porque quando fosse Dito O tempo Que a estrela Tinha aparecido Ele ia calcular Mais ou menos Quantos anos Tinha a criança E ele sabendo Mais ou menos Quantos anos Tinha a criança Ele ia perseguir E matar Todas as crianças Daquela idade Para baixo Que tinha nascido Naquela região Foi isso Porque nós vimos A matança De crianças De dois anos Para baixo Porque foi dado Uma dica Para ele E a gente percebe Aqui no versículo Continuando o versículo Número 7 8 agora E enviando-os A Belém Disse-lhe E de informar-vos Cuidadosamente A respeito do menino E quando tiver Desencontrado Avisa-me Para que eu também Vá adorá-lo O rei falou assim Agora vocês vão Para lá Vocês vão encontrar Lá onde está o menino Vai direitinho E depois Vocês voltam Passa por aqui Porque eu também Quero lá Adorá-lo Eu quero adorar ele Também Na verdade O rei não queria adorar O rei queria eliminar A concorrência Porque estava nascendo O rei dos judeus E ele não queria concorrência Então volte E me informe Quando é que isso Vai acontecer É porque eu também Quero adorar o menino Na verdade Quando esses reis Tiveram esse encontro Com Jesus Eles não voltaram Para o mesmo caminho Sabe o que eu aprendo aqui? Lá no versículo número 12 Diz assim Sendo pois Divina advertência Previdos em sonho Para não voltarem A presença de Herodes Regressaram Por outro Caminho A sua terra Sabe o que eu aprendo aqui? Eu fui lá para o final E vou voltar no 8 já Porque quando a gente tem Um encontro com Jesus A gente deixa de andar Para os caminhos Que andava Eles voltaram Para um outro caminho E o meu encontro Com Jesus Tem que mudar A minha vida Tem que mudar Os meus hábitos Tem que mudar A minha forma de falar Tem que mudar A minha forma de vestir Tem que mudar A minha personalidade Eu não posso mais agir Da mesma forma Por quê? Porque se Jesus Entrou na minha vida Quem controla Quem direciona Quem faz E fala O que deve ser feito É Ele Se eu Jesus Entrou na minha vida E eu continuo Fazendo aquilo Que eu sempre fazia Então Jesus Pode até ter entrado Mas não está mais lá Ele saiu Ou até está lá Com seus braços Amarrados Presos Não tendo liberdade Para agir É a mesma coisa Você chega na empresa O que você sabe fazer Ah eu sei fazer isso Tá então vai lá E faz o que você quer fazer Aí a pessoa chega lá E fala assim Não você não vai fazer Porque eu que vou fazer Mas como que eu vou arrumar Um emprego Sendo que você está fazendo O que era para eu fazer Para eu mostrar para você Que eu sei fazer É a mesma coisa Então se você foi chamado Para algum lugar Para algum trabalho Você tem que mostrar O que você sabe Você O empresário Tem que dar liberdade Para você trabalhar Porque você está lá Para fazer isso E se Jesus Entrou na minha vida Eu preciso Dar liberdade A Ele Para fazer Aquilo que Ele veio Para fazer Se não Ele não tem motivo Para estar na minha vida Se a pessoa No empresário Não quer deixar Você fazer O que Ele te contratou Para fazer Você vai ser dispensado logo Porque não vai ter Serventia E se Jesus está na minha vida E eu não estou dando liberdade Para Ele fazer Ele vai ficar ali Até que um dia Você fala assim Me ajuda Ele falou Opa Estava esperando isso Pode agir na minha vida Ou era isso Que eu queria ouvir Jesus então Está à nossa disposição O versículo 8 Diz assim E enviando-os a Belém Disse-lhe E de informar-vos Tome informação Cuidadosamente Você vai lá Não fala para ninguém Que você passou por aqui Toma toda a informação Com todo o cuidado A respeito do menino E quando tiver desencontrado Avisa-me Para que eu também Vá adorá-lo Então o rei Herodes Ele preparou Toda a mente A conversa Desses magos Para que ele voltasse Dessa informação Ele pudesse ir lá E acabar com a história Mas Jesus Quando começa a obra O inimigo não termina Então eu quero dizer Para você Que em nome de Jesus A história A obra Que Deus começou Na tua vida Nem Herodes Vai poder parar Porque agindo Deus Quem impedirá Deus vai agir Na tua vida O versículo de número 9 Diz o seguinte Depois de ouvirem o rei Eles ouviram Tudo que o rei Estava falando E partiram Caminharam E eis que a estrela Que viram no oriente Os Presidia Quer dizer Na frente dele Até que chegando Parou Sobre onde Estava o menino Olha Outra vez A gente vê Os astros A estrela Ali levando Os magos Mostrando a importância Do nascimento De Jesus Os magos Vieram de longe Trouxeram Presentes A estrela Movendo Os astros O céu Pararam Por causa De Jesus E estava A disposição Dos homens Que estão indo Olha a importância Olha como O que Deus Quer que Jesus Nasça na minha E na sua vida Todos os dias Todo dia Tem alguém Falando uma palavra De Deus Para você Todo dia Tem uma pregação Que chega na tua Rede social Todo dia Chega um versículo Na sua rede social Todo dia Tem algo Acontecendo Como se Fosse uma estrela Dizendo Ei Jesus te ama Jesus está contigo O Senhor Está contigo Não é uma estrela Mas é como se Fosse uma estrela Porque tudo aquilo Que nós recebemos Tem como objetivo Nos Direcionar E nos mostrar A direção Para Cristo Quantas mensagens Às vezes não chegam No nosso celular E a gente está vivendo Uma angústia Que se fala assim Ah essa Essa mensagem Foi para Para me salvar Porque eu estava Precisando de um escape Desse Eu estava precisando Dessa palavra Essa palavra foi de Deus E às vezes A gente não consegue Nos livrar Da angústia Sabe por quê? Porque a gente está Tão acelerado Por causa dos problemas E às vezes Chega um versículo E a gente fala assim Mais um versículo Não vem solução Me manda um versículo Bíblico E na verdade Aquele versículo Pode ser a salvação Da nossa situação Uma palavra Uma palavra De Deus Muda a história É como se fosse Uma chave Que abre uma porta Que estava te aprisionando Que estava Estava Me aprisionando Deus pode Uma palavra Simples Somente uma palavra Deus libera tudo E às vezes A gente não De manhã É o momento Oportuno Sabe Existem momentos Que é bom A gente se ajoelhar Falar com Deus Mas tem momento Que não dá tempo Não é porque não dá tempo Que a gente não vai Falar com Deus Falar com Deus Tem coisas Que a gente senta No sofá A mesa E conversa Com outra pessoa Mas tem situações Que a gente conversa Com a pessoa andando Vamos comigo Vamos conversando aqui Vamos Não é assim que acontece A gente precisa Ter sempre Essa conversa com Deus E aqui estavam Homens Que a estrela Os guiou Até a presença De Jesus O versículo De número 10 E vendo eles A estrela Alegraram-se Com um grande E intenso Júbilo Alegraram-se E alegraram-se Muito Com a estrela Irmãos Eles tinham visto Jesus Ah Já Não Mas só os sinais Que eles estavam vendo Já trouxeram Alegria No coração deles Só a esperança De ver Jesus E ter um encontro Com Jesus Já trouxe A alegria No coração dele Amém 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 aí na galeria Estão discutindo a palavra Glória a Deus Estão discutindo a palavra Então A palavra de Deus Só do fato De a gente Ouvir Ou ler ela Já temos que tomar Ali Tranquilidade Falar assim Olha Eu não estou vendo o Senhor Mas Ele já está aqui Porque a palavra Trouxe Ele para mim Eu não estou vendo Jesus ainda Mas a estrela Está me dizendo Que está ali Alegria No nosso coração Olha lá O versículo De número 11 Entrando Na casa Mas Ele não nasceu Na manjedoura E agora Ele já Não estava mais Na manjedoura Talvez o recenseamento Eles foram para Belém Porque José Era de Belém E eles precisavam Ali Dar os seus nomes Para mostrar Que era Estava vivo Porque o rei Queria saber Quantas pessoas Tinham naquela terra E quando eles chegaram Lá no momento Do recenseamento O que aconteceu Não tinha lugar Para ficar Eles foram Para uma estrebaria E geralmente Esse lugar Tinha casas Feitas de pedra E embaixo Da casa Ficavam os animais Guardados Ali A noite Era ali Os animais Os animais Entravam Para caso de ataque De outros animais Então Ele ficava ali Não tinha lugar E Ele foi lá O coxo Que era de comida Para os animais Serviu de berço As palhas Os fênus Vamos dizer assim Que nós conhecemos Foi o colchão Esse foi Jesus Homem simples Nasceu Entre Ele nascendo Nasceu aqui Apareceu a estrela A mil seiscentos quilômetros Vamos fazer um cálculo comigo Nasceu Jesus A estrela apareceu Aos magos Quanto tempo Eles demoraram Para andar A mil seiscentos quilômetros De camelo Em alta velocidade No deserto Sem ar condicionado Complicado Então A medida que Jesus nasceu A estrela apareceu É Ele que nasceu Vai acompanhar Vamos lá Que já vai nascer Nasceu lá Vamos lá Demorou um tempo Quando chegou ali Jesus não estava mais Dá a entender Não está escrito isso aqui Mas Ele não ia ficar Na manjedoura Naquele lugar Se tivesse um outro lugar Para ficar Porque eles só foram para lá Porque não tinham lugar Na hotelaria Quando eles chegaram Eles já chegaram Em uma casa A Bíblia está nos dizendo isso Algumas traduções Nos direcionam para isso Não está escrito Com essas palavras É uma interpretação Entrando na casa Viram o menino Com Maria Sua mãe Prostrando-os O que eles fizeram? Adoraram Por isso que a palavra de Deus Somente a Deus No caso Jesus Falou para Satanás Quando Satanás Ali no alto monte Falou assim Olha está vendo as riquezas Da terra Está vendo tudo isso aí Eu te darei O diabo Falou isso para Jesus Eu te darei O diabo ia dar para Jesus Toda a riqueza da terra Se Jesus Se ajoelhasse E adorasse ele Aí Jesus olhou para ele E falou assim Vai de Satanás Somente A Deus Adorará Aqui os homens Estavam adorando A Deus O Emmanuel O Deus O Deus Conosco Então eles chegaram Se prostraram E adoraram Mas como é Que eles fizeram isso? Como que eles sabiam Que era aquele menino? Porque eles tinham Conhecimento da palavra Eles sabiam Imagina só Você está andando Olhando para o céu De noite Aí de repente Tem uma estrela Indo para lá Aí daqui a pouco Você está olhando Você dá uma desperdida Aí tem uma estrela Que começa a piscar Para você E vai para lá Se é no dia de hoje Você vai andar Atrás do avião Ou se tem uma estrela Cadente Você já sai correndo Cadê? Sumiu? Não O que nós entendemos? O que Deus ministra No meu coração? Que nós devemos Estar sempre atento Vigilante Com relação A palavra de Deus Por isso que a palavra De Deus dizia assim Vigiai e orai Para que não caiais Para que você não venha cair Ou eu não venha cair Em quê? Em tentação Porque a tentação Não é algo ruim A tentação é boa Muitas pessoas Crentes, evangelhos Convertidos Vão passar por tentação Nessas festas De Natal e Ano Novo As pessoas Vão vir com aquela Aquela caneca De chope Geladinha Aquela caipirinha Vai vir para você E falar assim Ó Sente o cheiro Hum Tentação Se fosse prova É aquilo que é ruim Prova é tomar remédio amargo Prova é tomar injeção Prova é quebrar um dedo Isso é prova Tentação É você Gostar de alguma coisa Mas não poder Porque a sua vida é diferente É dizer não É mostrar para Jesus A cicatriz Daquilo que você recusou Das lutas que você teve Para dizer não Isso É Servir ao Senhor Em todo o tempo Ele sofreu ali Um momento Diante do menino Eles prostraram Eles adoraram E eles vieram Trazer alguns tesouros E trouxeram Três presentes Para Jesus Esses três presentes Têm significados Trouxeram Ouro Ouro Eu tenho certeza Que vocês sabem Está escrito Nos últimos Três palavras Ouro Incenso Mirra Nossa Vocês sabem de cor mesmo Se não fosse aqui Mas o que o ouro No presente dos magos O que o ouro Estava querendo dizer Para quem que era levado o ouro O ouro era levado para o rei Então aqueles magos Estavam dizendo Ora Quando trouxeram o ouro Eles estavam dizendo Aqui está nascendo Aqui nasceu Um rei Eles reconheceram Aí depois teve o segundo presente Que também tem um significado Nasceu O menino E ele Por causa do presente O ouro Então nasceu ali O rei E o incenso O que quer dizer O incenso Para mim Para você Nesse contexto Que o incenso Só era oferecido Lá atrás A Deus Lembra de Zacaria Que foi oferecer O incenso No lugar do incensário E aí Anjo falou com ele Então Aqui está dizendo Que quando ele trouxe O incenso Estava declarando Além de ser rei Este aqui é Deus Este aqui é Deus Deus Ouro Rei Incenso Deus E a mirra E agora a mirra Você que está me assistindo E mirra A mirra Era um perfume Tipo óleo Que era passado No morto Para enterrá-lo Então está dizendo Então está dizendo aqui A um rei A um Deus Que morrerá Por uma causa O nosso Deus Morreu por uma causa E a causa Da morte de Jesus Sabe quem foi? Eu e você Aí você vê Com essa passagem Que quem morreu No meu lugar Foi um rei Deus Que não teve medo Nem da morte Porque ele sabia Que até a morte Ia vencer É por isso que a palavra De Deus Assim No mundo Tereis aflições No mundo Você vai ter problema No mundo Você vai ter confusão Mas não desista Porque eu venci Ele está dizendo Você também vai vencer Porque eu vou estar contigo Deus E ele recebe Então ouro O ouro era para Entregue para quem? O incenso Era entregue Para quem Aí na galeria? Hã? Deus E a mirra? Para quem ia morrer Para quem ia passar Por um processo Ali havia Os três reconhecimentos Já imaginou Alguém chegar Na sua casa Meu irmão Agora que você Conhece esses três elementos Alguém chega Na tua casa E fala assim O filho nasceu Chega na casa De alguém Alguém fala Leva uma vasilha Cheio de ouro Dentro Aí você vai falar Assim Uh Ouro Aí daqui a pouco Alguém vem Com incenso Nossa Meu filho Minha filha É um Deus E o próximo Vem com mirra Ah não Vai morrer Ah não O sentimento Deus está dizendo Aqui E isso serve Para mim Para você Eu e você Aqui na terra Nós somos Jesus Para mim Para você Ele é Rei Dos reis Quem são os reis Eu e você Reis e rainha Quando eu chegar No céu Ou você Chegar no céu Deu Eu não vou ser Mas Ele é Rei dos reis Ele é Rei dos reis Nós reinamos aqui Esse é o nosso reino Nós não estamos No reino De Cristo No reino De Deus Nós pertencemos A esse reino Nós então Somos reis De um rei maior Esse rei é Jesus Então Jesus É rei Dos reis Porque nós reinamos Em um reino Que tem um rei Na glória Só que quando Nós chegarmos No céu Nós não seremos Mais reis Nós seremos Príncipes e princesas Porque já tem um rei lá E qualquer rei De uma terra Que chega na outra Ele não é rei lá Ele passa a ser tratado Como um príncipe Mas o rei já existe Porque se ele tentar Ser rei de lá Ele arruma Como problema Rei dos reis E aqui a gente percebe Que Há uma declaração Física Ouro Incenso E mirra O versículo número 12 Deus diz assim Sendo por divina Advertência Depois de tudo Que eles viram Depois de tudo Que eles sentiram Eu fico imaginando Meu irmão Você Eu Nós chegarmos Na presença De Jesus Eu ainda não tive Oportunidade Mas acredito Que em breve Eu estarei lá No Gógata Eu estarei lá No santo sepulcro Um dia Deus tem que preparar isso Só estou esperando Algumas coisas Acontecerem Mas enfim Deus está no controle Eu quero ir lá Muitas pessoas Têm o desejo De viajar E ir para Para a Europa Para os Unidos Eu quero ir para Israel Eu quero ver o Monte Sinai Eu quero ver o Mar Vermelho Eu quero ver Jericó Eu quero ver Cafarnaum Eu quero ver ali O Mar da Galiléia Eu quero ver onde houve a multiplicação Dos pães e peixes Depois se Deus É uma oportunidade Eu vou para a torre Enfiel Vou ver o Coliseu Em Roma Mas meu irmão Eu tenho um desejo Ardente de conhecer Mais de Deus Eu preciso Eu necessito Eu quando vou viajar Eu gosto de saber Para onde eu estou indo E eu vou para o céu Eu quero saber mais ou menos Como que é para ir para lá O que eu faço para ir para lá Você quando você quer viajar Para algum lugar Você se prepara Para essa viagem Quer ver uma simples viagem Se você for para Piratininga Se você for de ônibus Por exemplo Você não vai de veículo próprio Porque a gente não vai para o céu Com o nosso próprio veículo Nós não vamos com a nossa própria força Nós não vamos com o nosso próprio desejo Mas vamos com aquilo Que o Senhor vai nos proporcionar E o aviso para recolher o seu povo Vai ser eu tocar de uma corneta E se eu estiver dormindo Cadê fulano que estava aqui? Já foi Para fazer uma viagem simples Para Piratininga De ônibus Eu tenho que primeiro Saber qual empresa que vai Alguém sabe qual empresa que vai para Piratininga? Deve ser reunidas, né? É isso? O que você faz? Você vai lá Não estou ganhando nada reunidas Mas se quiser mandar Depois eu passo a conta Amém? Reunidas vai para lá Eu tenho que ir lá no guichê Descobrindo o guichê Comprar minha passagem Escolher o assento Ver o horário Qual é a plataforma de embarque Você não compra e já embarca Mas se Vou imaginar que você Compra e já vai embarcar Porque você pode ir depois Compra e já vai embarcar Então que hora que vai ser o próximo? Esse Vou nesse Quanto custa? Tem um preço Aí você tem que estar Com o papel na mão Garantia que você vai para o embarque Chega na plataforma Onde é a plataforma? Primeiro que você tem que caminhar Até a plataforma Porque da onde você comprou o ingresso Para ingressar Passagem de ônibus Até o lugar que você vai embarcar Você tem que andar Então eles aprendem Que quando eu aceitei Jesus Eu tenho que continuar caminhando Para o lugar de embarque Eu continuo caminhando Aí eu caminho até a plataforma Qual plataforma que é? Não é qualquer plataforma Não é qualquer lugar Que Jesus vem te buscar Não é qualquer lugar Que eu vou estar Que Jesus vai me levar Eu tenho que estar no lugar certo Plataforma que é Doze Doze é essa aqui Eu paro Espero Mas enquanto eu espero o ônibus Tem um monte de coisas Acontecendo ao meu redor E esse monte de coisas Que está acontecendo ao meu redor Se eu não prestar atenção Eu posso perder o ônibus Por causa da distração Aguardo o horário Depois do horário Eu tenho que provar Para aquele que vai me levar Que eu estou Em condições De tomar a embarcação Então ali vai ver Se o meu nome está escrito No livro da vida Vai ver se você tem realmente A passagem Olhou Pode subir Bagagem não vai junto Bagagem não sobe Para o banco junto com você Então bagagem não sobe Não vai te acompanhar a bagagem Subiu Depois que você entrou no ônibus Você também não pode Sentar em qualquer lugar Porque lá no céu Deus tem um lugar Preparado para cada um de nós Você entrou no ônibus Deus tem um lugar O motorista vai falar assim Está escrito lá na sua passagem Esse é o número Deus prepara tudo Aí inicia a viagem Irmãos A palavra de Deus Está dizendo aqui Que sendo por divina providência Divina advertência Previnidos em sonho Para não voltarem A presença de Herodes Regressaram por outro caminho A sua terra Meu irmão Aquilo que eu fazia Até aqui Eu não vou voltar a fazer Depois que eu ouvi A palavra de Deus Aquilo que eu fazia Até chegar aqui na igreja Até ouvir a palavra de Deus Era uma pessoa Que fazia isso A partir de hoje Eu sou uma nova pessoa Que vai fazer Novas coisas Eu vou fazer Coisas com orientação Que Deus vai me ordenar Nós estamos entrando Agora daqui a uma semana Em um novo ano Um novo ciclo Que eu vou iniciar Porque eu posso fazer isso Ah, eu vou esperar Terminar essa hora Na hora seguinte Eu vou começar de novo O ciclo pode ser De hora em hora De minuto em minuto De mês em mês De cada seis meses Ou de ano em ano Nós vamos começar Um ciclo novo Chamado ano E vamos começar Um ciclo novo Chamado janeiro Porque dezembro Está terminando Vai começar Um novo ciclo E nesse ciclo Eu tenho que começar Diferente Se eu começar fazendo Do mesmo jeito Qual vai ser o resultado? O mesmo Não dá Então que Deus através Desta mensagem Possa dizer E tenha dito No seu coração Olha A comemoração Do nascimento De Jesus Faça isso em família Eu não sei Onde você está Mas com certeza O lugar que você vai O lugar com as pessoas Que você vai estar São pessoas Que você se programou Você aceitou Você concordou E com toda certeza Vai ser benção Na tua vida Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.